Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola e a nossa promoção foi estendida. Santa Loucura. O que é Santa Loucura? A Mari vai explicar. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Val. É uma super promoção de meio de coleção, tá? E esse ano ela tá funcionando no progressivo, né? Um par 20%, dois pares 30% e a partir do terceiro par, o super desconto de 50%, Val. Então você comprando três pares, você tem 50% de desconto. Isso mesmo. Soma e divide. Isso, Val. E é bom explicar que essa promoção acabou no sábado. Só a loja de cascavel que resolveu estender ela até o final do mês. Até pra prestigiar as clientes que não conseguiram vir, né? E a gente tá com bastante produto bacana pra cliente conseguir encontrar esses três pares. E eu queria que você falasse isso. Esses calçados aqui são os calçados que chegarem na coleção 1. Isso, Val. E daí tem a coleção 2, que é a atual. E daí tem a terceira que vai chegar ainda, que é final de ano. A terceira, que a partir do dia 1º de novembro deve estar pintando as novidades por aí. Então são peças da coleção atual. Sim, da coleção atual. Simplesmente vai chegando mais calçado, vai furando a numeração, por isso é o desconto. Exato, que a gente faz essa... Vamos mostrar isso? Vamos mostrar. Olha, o que é isso aqui? É um chanel, né? Aberto na frente, com a parte de trás fechada, um salto fino. E esse nó fez ele ficar com o ar todo fashionista. Achei bem glamuroso essa palha. E aí tem esse tamanco vermelho. Isso. Olha só a fivela na lateral, que bacana. Calça super bem, Val. Um salto fino também. Essa outra proposta aqui veio um salto grosso com o tricê. Olha que lindo. Então esse salto grosso 3C e esse aqui salto fino com essa fivela. Que dá um super efeito. Uma cara mais clássica. E depois são tamanco. São tamanco, Val. E aí tem essa sandália. Olha só. A gente selecionou uma anabela, no caso anabela fina, mas temos outras. E outras cores. Essa é uma preta básica, com solado todo de corda. Salto médio, muito confortável também, Val. Aí tem a linha do jeans, que tem toda uma linha. Isso. Isso aqui não pesa nada. É um injetado, né? Super leve. Injetado, com as tiras mais largas, que dão um suporte bem bacana pro caos também. E aí aqui tem esse tamanco, que ele é todo... De salto bloco. E aqui também é um nó, num couro bem macio também, pra favorecer o calço. Dá pra você ver, né? Ele é todo esquisito assim, mas no pé ele fica super gostoso e confortável. Isso aí, Val. E aí aqui nós temos um... Esse é o bico folha, que é uma proposta bem fashion, tendência da estação. Com essa fivela aqui, que deixou ele todo arrumado também. E no salto fino. Bem classifinho também. E aí tem uma linha gigante de calçados baixos. Esse aqui é o quê? Esse é uma espadrilha baixa, com toda a corda nas laterais. E o cabedal dele é como se fosse um mule, porém aberto na frente. Olha isso. Duas opções de cor. Tecido maravilhoso. Muito bacana pro verão. E aqui nós temos duas propostas no mule. Isso, Val. Esse é todo perfurado, em duas opções de cor. Aí tem aquele outro no cetim, que ele é todo no tricer. Tá? Mas temos outros modelos que entraram na promoção também. E o que é essa linha aqui nesse rosê maravilhoso? Olha isso. Muito bacana. Olha essa sapatilha, que coisa maravilhosa. Sapatilha bem delicada. Daí tem esse aqui, Val, que ele tem um pouquinho de salto. Um salto Sabrina. E essa é a linha flat, bem baixinha também. É o mesmo modelo, só que um com linha flat e outro Sabrina. Exatamente, Val. Gente, maravilhoso. E essas sapatilhas na cor? É uma linha bicolor, bem colorida, né? Eu acho que ficou bem feliz. Aí tem aquela outra, que tem o bico fino com as taxas. Que é uma sapatilha bem clássica também. Bem bacana. E esses aqui? E essas opções, tanto mocassim de onça. Olha que bacana. A sapatilha preta, que tem outras opções. E aquela outra de linho também, com o floral na frente. Parece uma chanela. Super fashion. Agora, eu amo esses calçados aqui, com esses detalhes. Essa linha é maravilhosa. Gente, tem outras peças também, né? Com esse detalhe, que lembra a Madre Pérola. Tem um acrílico bicolor, tanto a sapatilha quanto a rasteira. Olha que coisa bonita. Ficaram bem bacanas. Todas elas, duas peças em couro também. E aí tem a linha neon. Isso. Isso aqui é o quê? Esse é um tamanco. Ele tem um solado super leve também, pelo material de PU, com a tira mais larga. A cara do verão. A cara do verão. Isso aí. Janeiro, fevereiro, praia. Verdade. E esse chinelo aqui é maravilhoso. A gente selecionou essa rasteirinha, Val, nesses tons mais fortes. Mas tem ela no preto e no marinho também, na opção da promoção. E esses tênis? E o flat form, que a gente tem também no laranja e nessas duas cores. E entrou também, Val, na promoção, a linha de borracha do tênis. Que ele também é nessa opção do neon. Você viu quanta coisa bonita? Na verdade, tem todo um corner aqui, que a gente não pegou tudo, porque o nosso espaço é muito pequeno. Mas é só pra te mostrar e te falar o quê? O que está em promoção é a coleção 1, que chegou em agosto. Ou seja, peças atuais. E o porquê da promoção? Porque já tem a coleção 2 e a 3 chegando. Estoura as grades. E aí a gente privilegia vocês com esse desconto e essa promoção fora de hora. Isso aí. Porque o normal das promoções é janeiro e fevereiro. É isso aí, Val. É isso mesmo. Então vem até a Santa Lula, aproveite essa oportunidade. Compre pra você, já se prepare com os presentes de final de ano. Você faz uma super compra pagando o custo. É isso? É isso aí, Val. Obrigado, sucesso na loja. Obrigado, eu. Obrigado. Obrigado.